Salve família, antes de começar o vídeo, já acompanha nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Que eu quero a doidada minha bitch Doidada minha bitch Agora tô nessas doidas minas Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Espécies em dó Pento em cash mais que o berlin Mano, me imaçador Compra o Louisville E o cheiro da granja Explora meus pis Mano, a droga é só a cama Como uma pornjipe E a, a subrana, mas que um homem de eterno Do meu jeito, sem camisa e chinelo Essa doida é a cor de que eu acelero Na avenida Presidente do Mato La Corte só se for pro lado Mano, é o certo pelo certo Mano, eu sou abençoado Jovem talento, preso sobre o tempo Minha velha orgulhosa Mãe, isso é pela senhora Agora recebo em dó A neta é uma vida da hora E ao meu pai, obrigado Sempre me mostrou voar E na vida nada vem fácil É consequências dos meus lados Tudo aviso, ela já tá lá coxa Fui na night factor, levei um night shop Mano, minha gata gêmeo, quando eu boto fora Pede pra passar uma marcha, quando eu dirijo a esporte E minha roupa não esmarou lá Um baldinho de prédio com estelar Tô preso, sou um pirulito, me chupar Até cansar, um convite dessa dama Não tem como recusar Essa noiva quer, ligue com o campari Pra matar a larica, te dou chocolate Anima essa bunda e joga na party Se prepara que hoje vai ter festa na parte Mano, tem várias doidas na minha porta Mas só que eu quero a doida da minha bitch Doida da minha bitch Agora todas essas doidas minas Espécies em dó Feito em cash mais que o bem-lhe Mano, meu irmão, essa dama Copa o Louisville E o cheiro da canja Não explana meus cins Mano, eu trago a sátama Como uma porn de bitch Todas essas doidas minas Espécies em dó Feito em cash mais que o bem-lhe Mano, meu irmão, essa dama Compra o Louisville E o cheiro da canja Não explana meus cins Mano, eu trago a sátama Como uma porn de bitch E o que eu quero a sátama É o que eu quero a sátama Amém.